Hoje recebi aqui uma mensagem do meu time mandando eu gravar esse vídeo, até me lembrei do vídeo do ano passado, tava aí com vocês, até me emocionei um pouco, e aí ele pediu pra mim gravar esse vidinho aqui, dizer a vocês aí que muita força aí de vontade, e vamos ganhar mais esse campeonato aí, vamos mostrar pra esses caras aí que somos o melhor. Tem que respeitar essa camisa aí, e dar mais um presente para os nossos torcedores, valeu, abraço aí parceiros, ganhar mais esse, Água Branca é Água Branca. Bom dia família Água Branca, não sei se todos me conhecem, meu nome é Dadir da Feirinha, sou torcedor desse maravilhoso time aí, time de muita organização, muita raça, muita competência, muito futebol, muito respeito. Então gente, parabenizando vocês aqui pelo belo trabalho que eu venho fazendo no campeonato, e esse trabalho vai se concretizar com mais uma vitória, domingo, com a fé em Deus, vamos sair vitória óbvia, estão todos aqui torcendo por vocês, tô super confiante nesse belo time de vocês, então gente, é só ter calma, paciência, que no decorrer do jogo o resultado vem positivo. Um bom jogo a todos aí, boa sorte, e o time, você não esquece de passar pra gente o resultado, você larga a gente aqui, todo agulhado. Eu vou chegar onde vocês estão, eu sei que não é fácil, é muita cobrança, é difícil, mas não se esqueça que vocês são capazes, vocês têm força de vontade, determinação, coragem, que é o que vocês precisam. E conte com a gente, que domingo a gente vai estar torcendo por vocês, viu? Bau, parabéns, meninos, parabéns, e essa vai ser nossa, viu? Alô, meu time de Água Branca, tô aqui para dar os parabéns ao meu amigo Lior, pela perseverança aí com o time, entendeu? Pela dedicação ao time de Água Branca, e também parabenizar toda a comissão técnica, New Team, pela organização, pelas redes sociais aí, a gente acompanhando mesmo de longe. E parabenizar também toda a equipe, todos os atletas, entendeu? Que estão aí dando a sua força, dando o seu suor, e correndo pelo time aí com amor, entendeu? E muita humildade, que isso é o importante. Só que amanhã vocês têm um jogo contra o Grêmio Mania, se eu não me engano aqui, e é uma final, galera, é uma final. Vocês têm que entrar lá em campo amanhã pensando, hoje é a final do campeonato, a gente perdeu, tamo fora. Galera, ganhamos, vamos correr atrás do título, é assim que tem que pensar. Então eu tô aqui desde já pedindo vocês e pra se preparar hoje, ficar preparado pra amanhã, evitar aquelas bebedeiras, aquelas baladinhas, pra amanhã tá firme, tá inteiro, pra entrar em campo e fazer um grande jogo, entendeu? A gente tá aqui de longe, tá torcendo, e tamo acompanhando. Eu sou mais água branca, tá? Sou mais água branca, sou mais vocês, e conto com vocês. Beleza, galera? Vamos que vamos, sou mais água branca. Reg, joga essa semifinal com força, com garra e com vontade de vencer. É, que Deus abençoe, que vai ser mais uma vitória. Água branca e água branca. Um abraço a todos os jogadores. Eu sei que todos vocês são capazes de vencer mais esse jogo. Vamos ganhar esse jogo e partir pra final para ganharmos mais um título. Hashtag, juntos somos mais fortes. Obrigado, passando aqui pra vocês, é uma boa sorte aí. Domingos, sabendo que estamos tão difíceis. Nós estamos aí, da torcida, na vontade da gente, é poder estar aí com vocês, apoiar de perto, poder entrar em campo, poder ajudar, esforçar e ganhar dentro de campo. Mas, infelizmente, estamos longe, mas a torcida aqui continua. Vamos lá, água branca. Confio em vocês, todos os jogadores. Com fã em Deus, chegarmos na final e seremos campeão novamente. Vamos lá, água branca! É chegada a hora de determinação e o comprometimento de cada um de vocês até aqui. Com esse livro, o comprometimento dessa livro de determinação, é necessário que nós entraremos junto com vocês em aquele campo. Mas o mais importante de tudo é a entrada de vocês, e vocês vão entrar nesse campo. A vitória está dentro de cada um de vocês. A força de vontade vai prevalecer dentro dessa partida, assim como na próxima, na final. Eu creio em cada um de vocês. Vamos estar dentro da final. Porque se vocês têm provado que é um grupo unido, que é uma família, que joga todos por um jogo. E por um objetivo. O objetivo de sermos campeões. E para sermos campeões, dependemos passar por essa batalha de hoje. Então vamos juntos. Eu creio em vocês. Vocês devem acreditar que vocês são capazes. E é com esse espírito que nós vamos chegar em mais um dia. Um abraço. Boa sorte. Estamos aqui jogando junto com vocês. Vai lá, meu filho. Vai lá que vamos ser campeões. Oi, filho. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que eu te amo muito. Tenho muito orgulho de ter você na minha vida. Estou aqui desejando a você e todos os seus companheiros uma boa sorte. Porque sabemos que juntos somos mais fortes. E eu acredito em Deus e confio em vocês. Tenha plena certeza que este 2018 nós iremos levar mais este título. Por isso eu peço a você e todos os seus companheiros. Ganha mais este título. Para nós, boa sorte. Algo branco é algo branco. Está vendo, meu querido? Eu sei da sua determinação, do seu empenho, da sua força e da sua capacidade para alcançar os seus objetivos e que neste domingo é mais uma vitória para a gente. Estou muito confiante e te desejo muito sucesso. Não só para você, mas para todo o nosso time. Porque água branca é água branca. Beijos e rumo a mais uma vitória. E aí, galerinha da água branca. Venho através deste vídeo passar um pouco de força para vocês. Sei o quanto é importante para cada um. E é por isso que eu venho aqui para desejar sorte a todos vocês. Inclusive para a Johnny, meu amor, que você se esforce o máximo, traga o máximo, que eu sei o quanto é importante para você. E é isso aí. Vamos que vamos, porque água branca é água branca. Aos jogadores de água branca, especialmente ao meu pai, que iria desejar uma boa sorte e pedir de novo. Ganha esse tipo para mim. Te amo, papai. E também não se esqueça que água branca é água branca. Boa sorte para todos. Aos jogadores de água branca, desejo a cada um uma boa sorte. Que vocês possam jogar esse jogo com muita garra, determinação e amor. Com certeza vocês irá vencer mais uma. E não esqueça que vocês são o melhor time do município de Cordeiros. Que vocês continuem sempre jogando com essa garra, com essa determinação. E ao meu esposo, João, quero pedir mais uma vez. Ganha esse título para mim. Estarei sempre torcendo por você. Vocês são o meu orgulho. Te amo, João. Boa sorte. Estarei sempre ao seu lado. Beijos. Te amo muito. Tem mania das garra, querendo ganhar. Eles estão comigo. Eles estão tremendo. Pega a bola e vai jogar. Ah, ah, ah. Se o dono vai marcar. Ah, ah, ah. A bola branca vai ganhar. Ah, ah, ah. Vamos subir a bola branca. Fala galera, beleza? Aqui é o Elton. Estou passando para desejar a vocês um bom jogo amanhã. Vou estar na torcida por vocês. Queria dizer que se vocês jogarem com garra, determinação, união. É imbatível para vocês. É um time muito forte. Tive a honra já de jogar com vocês. Sei da força de vocês. Da força dos seus torcedores. Seus torcedores acompanham você em todos os jogos. Então, jogue por elas também. Porque vão fazer elas felizes. Então, está aqui minha torcida. E ó. Água branca é água branca. Valeu? O Elton, Lior, todos vocês aí. Abraço. E bom jogo. E aí, água branca? Eu vou jogar com rato, com vontade, caralho. Ah, contra tudo e contra tudo. Que água branca, pô. E aí, água branca, amanhã na semifinal, desejo a vocês muita força, muita luta e muita determinação. Acima de tudo, quero desejar um jogo muito tranquilo, de muita paz, de muita harmonia e, acima de tudo, muito respeito. Principalmente para o meu irmão Ilan e o goleiro do time de vocês. Agradeço a vocês pelo carinho, pelo respeito que tem por ele. Que Deus abençoe vocês, assim como também peço que abençoe a todos os envolvidos neste campeonato. Eu quero falar que eu desejo muita sorte para vocês e eu adoro e eu quero que vocês ganhem. Para continuar jogando e desejando muita sorte para o seu time. Tchau, água branca. Meu time, fala com o jogador que é da vez moleque no meio. Quero a vitória amanhã. Saio de cordeiro para assistir o jogo da obra. Jogadores, eu sei que a gente pode conseguir mais uma vitória. Então é por isso que estou passando aqui para falar que a gente vai vencer esse jogo. E conseguimos fazer mais uma vitória. Água branca é água branca. Olá pessoal, eu sou Elias, o DJ Metrol, irmão do Newton. Estou distante, mas estou aqui na torcida, vibrando e acompanhando o jogo de vocês. Sei que neste domingo o jogo não vai ser fácil. Mas acredito no potencial de vocês e sei que vocês vão fazer um belo jogo. E assim, eu quero seguir e ir para o final. E Deus nos ajude, que chegar no final, vamos ganhar mais esse título. Bom jogo e boa sorte a todos. E vamos à água branca, porque a água branca é a água branca. Pai, joga essa semifinal com força, leve e com vontade de ganhar. Água branca é água branca. Salve, salve, família Água branca. Bom dia. Venho aqui pedir aos nossos atletas que amanhã neste jogo vocês dê o máximo de vocês. para que vocês possam dar essa vitória para nós, essa alegria de poder estar chegando a mais uma final. E se Deus quiser, levantar mais um caneco. Sei que é difícil, é um jogo praticamente de igual para igual, vai ser decidido em detalhe. Mais um detalhe, eu confio em vocês, confio no potencial de vocês. Sei que vocês são capazes de vencer esse jogo. E se Deus quiser, dia 24, vamos para mais uma final. E se Deus quiser, levantar o caneco. Vocês não imaginam o quanto eu queria estar aí amanhã, apoiando vocês, ajudando o que fosse possível. Fiz um plano para estar aí, mas Deus fez outro. Mas se Deus quiser, dia 24, eu estou aí para estar torcendo por vocês na final. E se Deus quiser, mais um título. Valeu? Sou mais água branca. Um abraço! E se Deus quiser, dia 24, eu estou aí para estar aqui. E se Deus quiser, dia 24, eu estou aí para estar aqui. E se Deus quiser, dia 24, eu estou aí para estar aqui.